Olá, o vídeo de hoje é para quem tem plaquetas baixas, se você conhece alguém que está com as plaquetas baixas ou você mesmo tem as plaquetas baixas, se você usar essas três dicas que eu vou te passar hoje, com certeza as suas plaquetas irão subir. Bom, o primeiro é açafrão, você vai tomar uma colher de sobremesa, você vai colocar meio copo de água, duas vezes ao dia, de 12 em 12 horas, se for 7 da manhã será 7 da noite, se for 8 da manhã, 8 da noite, todos os dias. Com 24 horas que você estiver usando aqui, ela já vai estar normal, mas você pode continuar usando para que ela não venha baixar mais, isso aqui não faz mal, depois você pode manter uma vez ao dia. Nesses primeiros dias, até você ficar com ela normal, você tome duas vezes ao dia, uma colher de sobremesa de açafrão em meio copo de água de 12 em 12 horas, ok? Essa é a minha primeira dica, isso aqui é caldo de cana, de duas em duas horas, você vai tomar um copinho de 50 ml de caldo de cana. Essa é a segunda dica, você pode usar as três dicas no mesmo dia, para ela subir rapidamente, ok? Muito gostoso! E a terceira dica é suco de uva preta. Suco de uva preta, eu comprei sem semente, então não precisa nem de coar. Se você comprar com semente, você vai fazer e vai coar. Você vai usar meio quilo de uva com meio litro de água. Meio litro de água. Duas colheres de sopa de mel. Pode ser bem cheia. Guarde dentro da geladeira e tome de duas em duas horas, um copinho de 50 ml. A mesma coisa do caldo de cana, só que em horários diferentes. Ou seja, de uma em uma hora você vai tomar um copinho. Em uma hora você vai beber o caldo de cana e na outra hora você vai beber o suco de uva com mel. Olha, uva integral, você fez na hora para beber. Não compre suco de uva do mercado. Compre uvas pretas e faz o seu suco, coloca na geladeira para você beber durante o dia. Então você vai beber 50 ml de duas em duas horas. Ou seja, uma colher de sobremesa de açafrão de 12 em 12 horas, num copo de água. Um copo de 50 ml de caldo de cana de duas em duas horas. E um copo de suco de uva integral de duas em duas horas. Plaquetas baixas, nunca mais. Se você fizer isso aqui, dentro de 24 horas ela estará normal. E continue depois usando os produtos para que nunca mais ela baixe. Ok? Qualquer dúvida é só você me perguntar nos comentários que estarei te respondendo. Fique com Deus! Beijos! Tchau, tchau! Olá, meus amores! Hoje vou te ensinar como usar a folha de mamão para te trazer vários benefícios no seu corpo. Te encher de saúde, tá? A folha de mamão, ela é ótima. Ela é excelente para quem está fazendo tratamento de câncer, para quem está com baixa imunidade, porque ela aumenta a imunidade, ela também ajuda quem quer emagrecer como eu e você que está fazendo dieta. É um excelente remédio que ajuda a emagrecer, também combate zika, dengue, para você também que sofre com má digestão, azia, constipação e também desintoxica o fígado. É excelente para você que está sofrendo com gordura no fígado, que o fígado está inchado. É um excelente remédio natural e muito fácil de encontrar. E também você que está com as plaquetas baixas, ela também aumenta as plaquetas. Ela também melhora a pele, ela rejuvenesce a pele. Vou te ensinar agora como você vai usar. É um excelente remédio natural, fácil de encontrar. Você pode encontrar em qualquer lugar. Aonde você achar, você pode pegar duas, três, quatro folhas e fazer como eu fiz aqui, tá vendo? Coloquei água, coloquei dentro da jarra. Ela dura aqui mais ou menos oito a dez dias, verdinha, assim. Se você estiver em casa, melhor ainda. Se você não tiver, essa aqui eu peguei na rua. Eu achei na rua as folhas, trouxe, coloquei na água. Olha bem, já tem uns cinco dias que está aqui. Eu estou tomando. Você olhar aqui, hoje mesmo de manhã eu já tirei um pedaço aqui da folha. E vou te ensinar agora, porque vou tomar agora também chegando a noite. Então vou te ensinar agora como você vai fazer e como você vai usar no seu dia a dia. Ok? É excelente também para acne, tá? Você que sofre com acne, espinhas, é excelente para a pele. Tanto a folha como o próprio mamão. Mas a folha é facílimo de usar. Vou chegar à câmera aqui pra pertinho pra você me acompanhar aí passo a passo, ok? Uma folha dessa aqui, ela vem, olha, uma, duas, três, quatro, cinco com essa e uma que eu tirei de manhã, que é daqui. Então dá pra três dias uma folha dessa. Se eu pegar essa aqui que está inteira pra você ver, é só você cortar assim com o talo, tá vendo? Coloca dentro da água, olha. Então dura bastante. Olha bem. Tá vendo? Você tira uma parte dessa aqui assim, ó. Só você tira uma parte dessa. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. São seis partes. Então você vai usar duas no dia. Uma de manhã e uma à noite, tá? Do jeito que eu vou fazer aqui agora, eu vou te ensinar. E de preferência, o mamão papaya. Esse aqui é o mamão papaya, tá? Eu achei na rua o pé e eu peguei algumas folhas dele. Então é muito fácil. Bom, pegando uma folha assim, ó, um pedacinho desse, você vai socar, bem socado. Pode ser em qualquer vasilha, tá bom? Você soca bem, até você ver que está bem espremida, tá? Ficando assim, você coloca uma medida de água, não importa a medida, tá? Você pode fazer a medida que você quiser. Mistura. Pode ser em uma panela, tá? Uma caneca. Mistura e deixa de molho por uns quinze minutinhos, tá? Não bebe na mesma hora, não. Deixa passar uns quinze minutinhos, que logo depois nós vamos coar. Então daqui quinze minutinhos eu volto. Vou deixar de molho um pouquinho. Passou os quinze minutos. O sumo já está bem verdinho. Se você quiser espremer mais, pode espremer, mas não precisa. Agora é só você coar. Aqui tem um restinho de água, não tem problema nenhum. Ele é amargo, tá? Mas é excelente mesmo para a saúde. Para tudo que eu te falei, muito mais. A folha de mamão tem mais cinquenta benefícios para o seu corpo. Agora é só você tomar todos os dias de doze em doze horas. Se você tomar oito horas da manhã, toma oito horas da noite. Se você tomar dez horas da manhã, dez horas da noite. Se caso você acorda assim e tomar seis horas da manhã, toma seis horas da tarde, ok? De doze em doze horas. Como eu te falei antes, de preferência a folha de mamão papaya. Se você não conseguir papaya, você use outro. Mas a papaya, por causa da papaina, é muito melhor e vai trazer muito mais resultado no seu corpo, tá? E se você quiser ter um pé de mamão em casa, não ter um quintal, mora em apartamento, ou mesmo numa casa que não tem nenhum quintal, um local para plantar um pé de mamão, você pode plantar em um vaso. Eu comprei este vaso aqui. Olha bem, ele custou oito reais. É de plástico, bem grande, tá vendo? Então, o que você faz para você plantar? Quando for plantar as sementes, você planta dentro de uma latinha. Não planta dentro de uma sacola plástica, nem em uma caixinha de leite, como muita gente faz. Por quê? Na hora de você tirar para plantar no vaso, tirar o plástico, a caixinha, você vai balançar a estrutura do pé, a raiz. E isso vai atrapalhar o pé de mamão, vai aliquilar o mamão, vai ficar feio até morrer. Então, você faz assim, planta em uma latinha. Pode ser latinha de ervilha, latinha de milho, latinha de leite condensado, de creme de leite, latinha mesmo de leite, mas planta em uma lata, porque a lata apodrece. A caixinha e o plástico, você vai ter que tirar. Então, vai acontecer o que eu te falei, vai atrapalhar, vai balançar a estrutura do pé. Então, planta em uma latinha e coloque dentro do vaso, bem no meio do vaso, e enche de terra e deixe ali, que ela vai apodrecer com o tempo e não vai atrapalhar o desenvolvimento do pé de mamão. Agora, quando você for comprar o mamão para você tirar a semente para plantar, observa se ele foi na geladeira. Porque se ele foi na geladeira, também não vai dar mamão. Se você for com o pé de mamão, só vai servir para as folhas, que mamão não vai dar. Então, se você comprar o mamão, não coloque na geladeira, deixe ele fora. E observe se no mercado ele não estava na geladeira. Se ele estava fora, se está ali, é até bom se estiver meio verde, você deixa madurar em casa naturalmente. Então, planta a semente e você vai ter o seu pé de mamão dentro de casa, na varandinha, no apartamento, ou talvez perto de uma janela, dentro da sala mesmo, você consegue. Eu vou fazer isso, vou ter meu pé de mamão dentro de casa. Então, é fácil de fazer, ok? Espero que você tenha gostado da receita de hoje, da dica de hoje. Vale a pena você consumir o sumo da folha de mamão para trazer esses benefícios na sua vida. É fácil, não é de graça, não precisa nem de comprar. Você não precisa de ir na loja de produtos naturais. Você pode ter dentro da sua casa. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela atenção. Fiquem com Deus. Beijos, beijos. Tchau, tchau.